Ei, o que esses palhaços amarelos estão dançando na festa feito idiotas? Algo me diz que você teve algo a ver com essa palhaçada. Puta que pariu. Então é você que está querendo estragar a minha festa? Além de me privar dos pratos peculiares, ainda não posso cantar minha grandiosa música. Em primeiro lugar, essa festa é mais da Trolisa do que sua. E é bom mesmo não cantar essa música horrorosa. Você está envergonhando a Trolisa na frente de todos. A Trolisa jamais sentiria vergonha de mim. Não está mesmo envergonhada comigo, está? Ah, eu jamais senti vergonha de você, papai. O problema da mamãe é que ela sempre pega pesado com as pessoas. Puxa, que bom que acabou essa cantoria. Menos mal. Também não é para menos. A Trolisa e a mãe dela estão dando um sermão nele. O Trol tem que lidar com essas mulheres mesquinhas. Até sinto pena dele. Escuta uma coisa. A Trolisa não é uma garota má. É que os pais dela não são exatamente o melhor exemplo de seres humanos. Pois é. Isso exerceu grande influência no caráter dela. Tenho certeza de que ouvi aquela música horrível. É como se ela fosse cantada por... Ah, gente cinzenta. Fora o fato de que você tem a cabeça muito grande. Você é igual a vadia da sua irmã. Olha aqui. A minha irmã não é nenhuma vadia. Ah, faça-me o favor. Toda a sua família é de vadias. Ah, sim. Pois a esposa dela não concorda muito com isso. Seu velho nojento. Oh, sim. É a esposa Sapatão e sua filha. O filho hermafrodita. Pois essa hermafrodita tem um pau maior que o seu e pode usar ele para comer a sua bunda. Queria tanto ter a certeza de que aquele homem é meu, Jorge. Vocês compartilham dessa mesma crença comigo, né? É, claro que sim, Dona Jane. Na verdade, já estávamos começando a suspeitar disso. Se ele for mesmo, Jorge, talvez tenha perdido a memória. Há algo importante na vida dele que o faz só relembrar quem é. Bem, às vezes o Jorge perdia a paciência quando o Troll vinha encher o saco cantar aquela música dele. Ei, e se trazemos o Troll aqui para o mercado e fazer ele cantar? O X proibiu ele de cantar isso aqui. E além do mais, ela não está na cidade. Como não? Ali está L. Só que mais gordo e feio que o normal. Que ideia é essa de me chamar de feio, Kel?